E aí pessoal que acompanha meu canal, beleza? É o Tinex Gameplays aqui e hoje pessoal vou trazer um tutorial pra vocês que muita gente tá com bastante dúvida É a respeito de você spawna os parceiros aí pelo trainer e eles acabam indo embora sozinho, por exemplo, você vai vir aqui ó, no woodguard aqui e barra pad spawning e aí você escolhe aqui ó Muitas pessoas não sabem, tá vendo esse policeman? Aqui vai tá outra coisa, mas aí no de vocês tem que caçar policeman, traffic policeman, cada um tem um nome aqui ó Vocês vão escolhendo até vocês acharem o que vocês querem, por exemplo, renomei aí a skin e aí vocês vão pelo nome, beleza? Tem FBI, policy, policy, fat copy, tem várias, então pra quem não sabe aí é assim que vocês escolhem a skin que vocês querem E aí vocês vão vir aqui e vão spawnar ela como spawn do woodguard e o que acontece? Eles podem às vezes ir na primeira ocorrência com vocês, mas logo em seguida eles vão tudo embora Então eu vou tá explicando pra vocês, primeiro eu vou virar a polícia aqui Bom, eu fiz assim, mas não recomendo ninguém usar esse atalho aqui porque acaba crashando bastante Não sei, eu vou até evitar dar o comando, mas então é simples Por exemplo, se você vir aqui e spawnar eles dessa maneira, deixa eu colocar só um foco aqui pra vocês enxergarem bem Se você spawnar eles aqui como woodguard, eles com certeza vai spawnar, vai acompanhar vocês muitas vezes em uma ocorrência Mas logo em seguida eles vão pular da viatura e vai embora andando sozinho Então como que vocês tem que fazer? Depois de vocês escolherem aqui ó, qual que é o... deixa eu desativar essas ocorrências Depois que vocês escolherem quem que é o pad que vocês querem ali Vocês não vão vir aqui em spawn woodguard, deixa eu também travar o tempo aqui ó Colocar 12 horas e travar o tempo É... freeze time aqui Aí como que vocês vão fazer então? Vocês vão vir... Ficou meio... aí Aí vocês vão vir aqui ó, em pad, spawn woodguard tá logo embaixo, spawn pad Aí ele vai sair assim ó, vai sair assim, andando normal O que vocês tem que fazer? Vocês tem que ter um jogo rápido, mira a arma e aperta o G Eu não vou fazer isso pra eles não ficarem me acompanhando, entendeu? Mas vocês miram assim ó, aí ó, pode ver que a mirinha azul tá lá nele lá ó Aí vocês vão apertar G, não tem nada se não ficar a mirinha azul, tá bom? Não fica complicado não, ó lá, pode ver ó, que ele tá ativo, ó o taser Que ele deu um tiro de taser no cara Então, vocês fazendo isso daí, vocês podem spawnar o tanto que vocês quiserem ó Pode ver ó, que eu tô spawnando pad e eles tão trabalhando Se eu mirar neles, até nenhum policial que vocês iam andar na rua, vocês mirarem e apertarem a letra G Eles vão vir, mas recomendo vocês spawnarem eles como pad, beleza? E aí qual que é o outro meio? O outro meio tem que ser lá no... No LC, lá na DP Muitas pessoas também não sabem desse método Então eu vou tá indo ali no DP E a gente... A gente vai tá... Pegando lá os parceiros Então pessoal, quando vocês for jogar no offline, não spawne ele como boot guard, beleza? Spawne ele como pad, mira a arma nele e aperta o G E o outro método é esse ó É um pouco mais trabalhoso? É, é bem mais trabalhoso Porque... Né? Porque você vai ter que ficar fazendo esse percurso aqui ó Entrar no DP, carregar, sair, aí você entra e sai, entendeu? Vou explicar aqui pra vocês Também é outro método que seus parceiros não vão sair correndo sozinhos e te abandonar lá, beleza? Deixa eu ver se vai carregar aqui né Há muito tempo que eu não jogo no LCPD Então às vezes ele pode tá crashando Bom pessoal, ó Eu tô tentando aqui entrar lá Mas só que ele tá no load infinito Vocês viram que ele tá... Fica meio que travando ali ó Quando eu vou... Vou entrar ali ó no DP Mas então como... Eu vou explicar por aqui pra vocês Deixa eu dar um dinheirinho pra esse cara aqui E o Nico não quis dar não Então pessoal, como que é que funciona? Vocês vão ir ali Vocês vão ir ali Vira policial normal lá Vai lá, escolhe a farda que vocês querem Aí no caminho vocês vão entrar lá e vão pegar o parceiro Depois que vocês pegarem o parceiro Vai ter a opção logo ali de escolher a viatura Depois que vocês escolher a viatura Vocês voltam aqui Entra lá e pega outro parceiro Aí vocês pegam mais outro parceiro Vocês saem E depois se vocês quiserem outro parceiro Vocês voltam aqui e pegam outro Mas lembrando Só dá pra fazer isso no LCPD 1.1 Beleza pessoal? Bom, então é isso daí Espero que tenha ficado... Dado pra entender Tentei ajudar vocês aí E se alguém tiver mais alguma dúvida É só informar, beleza? Então valeu, falou, fui!